Estou de máscara porque eu vou receber uma convidada aqui, já que a campanha Outubro Rosa merece uma atenção especial por ter esse papel importante de conscientização sobre a prevenção e o tratamento precoce do câncer de mama. Então eu bato um papo aqui no estúdio com a médica radiologista especialista em mama, a doutora Daniela Mendonça. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde, Michelle. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Bom, eu começo com esse dado, então, do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, que disse que há uma estimativa que esse ano sejam diagnosticados em 1.620 novos casos de câncer de mama aqui em Goiás. Um número alto, né? Ainda mais essa situação que a gente está vivendo de pandemia, como a gente viu ali na reportagem, pessoas deixando de fazer exames para tentar ficar mais quieto em casa. O que provoca, doutora? Que fatores podem provocar o surgimento do câncer de mama? Então, o principal fator de risco é a idade. Então, com o avançar da idade, aumenta-se a incidência do câncer de mama. Então, esse é o principal fator de risco que não tem como a gente modificá-lo. Outro fator de risco também é a história reprodutiva dessa mulher. Então, mulheres que iniciaram a menstruação antes dos 12 anos e aquelas que pararam a menstruação após os 55, também entram nesse grupo de risco. Mulheres que engravidaram pela primeira vez após os 30 anos ou que nunca engravidaram, também tem um fator de risco a mais para o desenvolvimento do câncer de mama. Bom, e além da mulher fazer esse exame do TOC em casa, a mamografia, como a gente viu aí, é bastante recomendada. De quanto em quanto tempo a mulher deve fazer e para quem, então, ela está sendo direcionada? Então, de acordo com as sociedades médicas, que são o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, é recomendada anualmente para as mulheres de 40 a 74 anos. Após os 74 anos, a gente tem que avaliar como está aquela mulher. Se ela estiver bem, se ela tiver uma expectativa de vida superior a 7 anos, ela deve continuar fazendo rastreamento a cada ano. Porque a gente tem visto um aumento, como a expectativa de vida está aumentando, então a gente tem visto um aumento do número de casos em mulheres após os 74 anos. Inclusive, 26% dos casos de morte por câncer de mama ocorrem após os 74 anos. E a mamografia é o melhor exame, digamos assim, para a detecção do câncer de mama? Sim. Atualmente, a mamografia é o único método de imagem que tem diversos estudos mostrando os seus benefícios. Então, é o único exame capaz de reduzir o câncer, o risco de câncer de mama. Tem estudos mostrando uma redução de até em torno de 40% do risco de morte por câncer de mama. Agora, doutora, que alterações na mama devem chamar a atenção da mulher? Devem acender aquela luz e falar, isso não está bacana? Que tipo de, digamos, situações a gente tem que ficar em alerta? Então, o principal sinal do câncer de mama é um nódulo. Geralmente, ele é endurecido e em dolor. Daí o problema, como ele não causa dor, muitas pacientes não vão senti-lo. Principalmente aquelas que, às vezes, não têm costume de fazer o autoexame ou não fazem o exame de rotina. Outras alterações também são a retração da pele, a retração do mamilo, um espessamento localizado da pele ou um espessamento até difuso da pele da mama, alteração na coloração da pele, saída de secreção de líquido pelo mamilo, principalmente quando sanguinolenta e também nódulos nas axilas, que muita mulher acaba descobrindo um câncer de mama, palpando um nódulo na axila. Aquilo que, às vezes, a gente chama de íngua também, tem a ver? Isso, isso. A gente fala que está dolorido, que é meio inchadinho, às vezes... Isso, exatamente. E um cisto pode vir a se tornar câncer, doutora? Não. O cisto, eu costumo falar para os pacientes, ele nasce cisto e vai morrer cisto. Então, o cisto é muito comum, principalmente dos 35 aos 50 anos, a gente vê em vários pacientes e ele é um achado 100% benigno. Não tem preocupação nenhuma que ele não vai se transformar em câncer. E quais as chances de cura de uma pessoa que identifica um câncer de mama no comecinho? Então, no início, se descoberto no início, que geralmente a gente... Quando a gente fala no início, o diagnóstico precoce, a gente quer dizer, geralmente, um tumor menor que um centímetro e com axila, sem comprometimento da axila, sem comprometimento dessas ínguas, né? A chance chega a ser 95% de cura, né? Então, quanto mais precoce a gente descobre o câncer, maior a taxa de cura. Então, se a gente descobre um tumor de dois centímetros, ele já tem uma chance de cura menor, de cinco, menor ainda e por aí vai. E quais os tratamentos disponíveis hoje? Então, assim, de tratamento que a gente tem é a cirurgia, né? Baseia-se na cirurgia, na quimioterapia, na radioterapia, e nos medicamentos que geralmente a paciente usa depois do tratamento. É tudo combinado, acaba tendo que passar por tudo. Isso aí, dependendo do tipo de tumor, às vezes inicia com a quimio primeiro, depois vai para a cirurgia ou faz a cirurgia primeiro, mas dependendo do tipo de tumor, porque o câncer de mama, ele é uma doença heterogênea, ele é um conjunto de doenças. Então, cada tipo de câncer de mama se comporta de uma forma diferente e responde de uma forma diferente ao tratamento. Então, a gente tem que analisar aquele tipo de câncer da paciente para ver qual o melhor tratamento a ser realizado para ela. A gente sempre fala ela, mulher, porque é a grande maioria. Isso. Mas a gente tem que lembrar que homens também podem ser acometidos pelo câncer de mama, né? Isso. O câncer de mama, geralmente, no homem, ele acomete em torno de cerca de 1%, né? Do total de casos de câncer de mama. Mas o homem, como a chance é menor e a mama, o volume é muito pequeno, é mais fácil a palpação. Então, assim, no homem não tem indicação de fazer a mamografia de rastreamento, como tem nas mulheres, porque às vezes os benefícios não vão superar os riscos e a palpação é muito fácil. Então, o homem geralmente procura um auxílio médico quando ele sente algum caroço na mama. A gente falou no começo da entrevista que um dos fatores que é a tal da predisposição genética, né? Que é um dos fatores, assim, bem relevantes. Há alguns anos a gente viu a Angelina Jolie, famosíssima, fazendo aí uma mastectomia profilática. Ou seja, ela não tinha um tumor, mas tendo em vista os casos de família, muita gente, mãe, enfim, com o problema, ela resolveu tirar a mama dela antes que ela pudesse vir a ter o problema. Usa-se, de fato, assim, de lá para cá, aumentou aí, digamos assim, a utilização desse recurso de retirar uma mama por ter aí uma questão genética muito pesada para um câncer de mama? Sim. Isso daí, geralmente, principalmente pacientes igual a Angelina Jolie, que tem a mutação do BRCA1 ou BRCA2. Então, calcula-se... Tem um exame para identificar isso, então, essa carga pesada de propensão para o câncer de mama. Isso, você faz o teste genético, né? E se você tiver essa mutação, inclusive o rastreamento do câncer de mama, ele se dá de forma diferente. Geralmente, as mulheres começam aos 30 anos, fazer a mamografia anual e não aos 40. E, além disso, a gente associa a ressonância magnética, que é um exame altamente sensível para detectar o câncer, aos 25 anos. Então, calcula-se o risco daquela paciente vir a desenvolver o câncer. Dependendo do risco, está, sim, indicado, né? A gente chama de mastectomia profilática, para reduzir a chance dela vir a ter. Inclusive, eles também, geralmente, tiram o ovário, associa a remoção dos ovários também. Para as pessoas que ficaram com curiosidade, porque sabem de alguns casos de família, esse exame é feito em qualquer laboratório? É um exame de alto custo? Como é que seria, doutor? Isso, é um exame de alto custo. E não são todos os laboratórios. Geralmente, daqui, as pacientes fazem em laboratórios de São Paulo. Geralmente, vai para São Paulo. A gente aí, sete meses nessa situação de pandemia já, muitas mulheres deixando aí de fazer seus exames de rotina, para ver como é que está, mas podem estar em casa fazendo um alto exame, que já é alguma coisa, né? Que mensagem a senhora deixa hoje para todas nós, mulheres, com relação a essa questão do câncer de mama, já que a gente está no outubro rosa, e a gente aproveita para estar fazendo esse trabalho de conscientização? Essa é a mensagem que eu posso passar, né? É que a gente tem que focar na prevenção. Então, o que a gente chama de prevenção? São as estratégias que a gente adota para reduzir o risco de vir a desenvolver o câncer de mama. Então, o que a gente pode atuar na prevenção são alterações no estilo de vida. Então, evitar um consumo excessivo de álcool, evitar o fumo, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, aliada ao rastreamento, à detecção precoce. Então, as mulheres consultar, fazer suas consultas de rotina e realizar todos os exames solicitados pelo médico, né? De preferência anual, para a gente detectar precocemente. Assim, a gente aumenta a taxa de sobrevida, melhora a qualidade de vida daquelas pacientes que vierem a ter o câncer de mama. E até o transtorno, eu acho que físico fica menor, né, doutora? Porque quanto mais cedo, eu acho que menos o trauma, menos mutilada a mulher vai ficar, né? A cirurgia é mais conservadora, às vezes não necessita fazer quimioterapia. Então, o tratamento geralmente é menor, né? Menos agressivo, a taxa de cura aumenta e aí a qualidade de vida pós-tratamento também é melhor. Bom, então vamos nos cuidar, mulherada, fazer a nossa parte, porque o que está ao nosso alcance, a gente tem que fazer. Obrigada, doutora Daniela Mendonça, que é médica radiologista especialista em mama, por participar conosco aqui nesse feriado, né? Sair de casa e nos dar essa atenção. Muito obrigada. Obrigada a vocês.